Então tá combinado assim, eu vou cuidar de mim E você vai cuidar da sua vida Tá resolvido então, de acordo e comunhão Melhor a despedida Já é fato consumado, entre nós tudo acabado E nada mais resta dizer Sem beijo, sem abraço, sem adeus Não olhe nos meus olhos que eu não vou olhar nos teus Porque já não sou você e nós, não somos nada Não deu pra mudar o fim Fica combinado assim Cada um na sua estrada E a gente não se liga Não se fala Não se procura Senão o mal não para Não sara Não cura Já é fato consumado, entre nós tudo acabado E nada mais resta dizer Sem beijo, sem abraço, sem adeus Não olhe nos meus olhos que eu não vou olhar nos teus Porque já não sou você e nós, não somos nada Não deu pra mudar o fim Fica combinado assim Cada um na sua estrada E a gente não se liga Não se fala Não se procura Senão o mal não para Não sara Não cura E a gente não se liga E a gente não se liga Não se fala Não se procura Senão o mal não para Não sara Não cura Não se procura Não se procura Não se procura